Ai, tô tão cansado. Não tinha alguma coisa hoje? Currículo? Currículo! Eu tenho meu currículo! Já tô atrasada. Ai, 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 eu tenho que ir logo. Vamos lá. Vou pegar essa bolsinha. Esse menino vai ficar aqui. Eu vou botar essa bolsinha para o meu currículo. Vou deixar uma cartinha. Vamos lá, né? Então, vamos lá. Espero que eles vejam a cartinha. Que eu deixei. Vamos lá. É aqui mesmo. Isso aqui tá caindo. Pronto. Agora sim. Nossa, é bem grande. Eu vou botar essa. Vou abrir. Legal. Ah, pois é. É aqui mesmo. Olá. Olá. Bom dia. Bom dia. O que você veio fazer aqui? Eu só vim... Eu vim pegar o meu currículo. Eu vim pegar o meu currículo. Que currículo? Qual é o seu nome, menina? Meu nome é Cristal. Cristal Lima. Por quê? Ah, só para saber. O seu currículo. Eu vou procurar o seu currículo aqui. Por que tá fazendo esse barulho? Eu não sei, porque eu gosto de fazer esse barulho. Aqui é você mesmo. Tá bom. Foi você que fez aquele negócio ontem mesmo? Cristal Lima. Naquilo... O que é aquilo? Ah, esqueci o nome. Defendeu as suas primas ali. Ah, fui, fui eu. Como você sabe. Ah, porque uma... 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 Amiga jurassica... Jurassica... Jura, sei lá o quê. Ela veio aqui me dar seu currículo. E aí ela explicou toda a historinha. Entendeu? Pode parar de berrar. Me deixa! Então é isso. Boa sorte. Ah, muito... Ah, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. De nada. Agora... Vai, vai logo. O ônibus já tá chegando. Tá bom. E você foi incrível ontem. Tá, valeu. Meu Deus. Vamos lá... Pegar o ônibus. Nossa, agora eu tô errando. Ui! Oi, menina. Tudo bem? Tudo bem, Cristal? Tudo bem, Cristal? Tudo bem, Cristal? Cristal, o Lima é super demais. Oi. Ai, meu currículo. Hum... Tudo bem? Entra aí. Agora, já que você tem um currículo, vai te pagar... Vai... Quando uma... Quando um pet tem um currículo, custa 3,50 passagens. Nossa... Toma. É bem melhor. Você quer 5,50. Vai. Entra aí. Tá bom. Muito obrigada. De nada! Avante! Muito obrigada. De nada, menina. Porque eu... Fui... Cruz. Ai, la, 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 la. A porta de frente de casa. Hum... Agora... Quando eu chegar em casa, eu tenho certeza que eles vão ficar surpresos. E vão adorar minha notícia. Pois é. Vamos lá. Ai, ai, ai. Corrículo. Ah... Ei, é a Cristal. Meu Deus, enfim, enfim. Cristal, onde você tava? A gente tava muito preocupada. A gente achou que você tinha morrido. Eu tô novinha em folha. Ah, eu deixei um... Eu deixei um bilhete aí. Mas, 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 mas... Eu não vi. Aonde? Vou te mostrar. E qual é a notícia boa que você tem? Ah, uma notícia boba pra você. Mas pra mim é super. Quer dizer, pra todo mundo deve ser legal. Eu acho, né? Aqui. Tá meu... É o currículo... Ai... Desculpa. É o currículo de advogada. Eu deixei um bilhete ali. Ah, tá bom. Então quando você sempre sai de casa, você deixa um bilhete ali, né? É. Então da próxima vez a gente vê. Currículo! Cuidado, Clara. É muito importante. Tá bom. Eu vou guardar. Tá. Tá. Vamos ver TV. TV. Ai, como foi? O que vocês fizeram hoje? Nada, nada. Nada de expressão. Eu vou deixar aqui em cima da geladeira. Então, como foi? Tchau.